Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim fazer a resenha da máscara Girl Power, volumão da Vizela Como o nome já diz, é uma máscara que promete dar volume e curvar os cílios Então gente, comprei ela, já usei algumas vezes e vim aqui dar hoje a minha opinião pra vocês É uma máscara Crude Free, a marca Vizela é uma marca Crude Free Não é testada em animais, então isso é muito bom, a gente agradece os animais também Gente, já quero pedir pra vocês clicarem no gostei, tá? Clica no gostei pra você, não esquecer no final do vídeo Poxa, dá trabalho pra gravar vídeo e um clicar no gostei não é nada assim, tipo, em comparação É um trabalho que a gente, né, criador de conteúdo tem pra gravar e editar Então só clica no gostei, é só isso que eu te peço E também se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho pra receber todas as notificações Tá bom? Me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá É Luana Silva Oficial Também tem o TikTok, eu acho que posso falar aqui, né? Não sei se posso falar aqui no YouTube Já falei Também é o mesmo, Luana Silva Oficial Então me segue lá, posto várias danças, dancinhas, né? É isso, gente, vamos parar de falar Vamos ao que interessa A embalagem, gente, eu comecei a usar a bisela, acho que foi ano passado E assim, eu tenho amado a qualidade dos produtos São produtos que não são caros Então, olha só, essa embalagem tá linda Aqui vem 5 gramas E é bem grossinho, então parece que tem bastante produto O aplicador dessa máscara da Girl Power Ele é assim, olha Ele é fino, não é grande E tem essa curvinha aqui para curvar os cílios Então, gente, vamos ao que interessa logo Ficar aqui um espelhinho Olha, eu tô sem máscara, como vocês podem ver Gente, provavelmente vocês estão vendo, hein? Eu dei uma chinelada na cara O corretivo também tá meio claro Eu fui iluminar Assim, resumindo Fui tentar fazer a maquiagem levezinha, assim Mas saiu meio... Né? Mas é isso, gente O que temos pra hoje O que importa é que a gente consiga ver A resenha da máscara Então, vamos começar Vou aplicar Ó, o importante é que a gente pegue da raiz dos cílios E vá trazendo, olha, em zigue-zague Vá trazendo até as pontas Não tem como eu não me sujar, né? Não consigo passar a máscara sem me sujar Eu tô vendo na primeira camada que dá um volume Dá a impressão que tem tendência a os cílios ficarem coladinhos um ao outro Então, a gente tem que tomar cuidado com isso Tem que pentear bem Então, sim Nessa primeira camada Eu sinto que deu mais volume E também Curvou mais os cílios E claro, também Deu uma Uma alongadinha, né? A máscara não promete alongar, mas Dá pra ver que deu uma alongada Só que eu me sujei muito, gente E agora vamos ver Se realmente dá mais efeito Mais volume Com mais de uma camada, né? Olha Os cílios estão assim Gente, eu vou ser sincera pra vocês Bem sincera Eu acho que não precisa de segunda camada, não Porque Olha só Só tá fazendo com que os Os pelinhos se grudem mais E não vai ficar legal Tá ficando meio estranho Então Eu indico Ó, tá muito grudadinho Eu indico passar só uma camada mesmo Bom, ficou assim Não vou mais mexer Senão eu vou fazer Uma lambança aqui Mas é isso Eu agora vou passar Na No outro olho Olha Com duas camadas Não curti passar a segunda camada, tá? É Eu acho que uma camada só já Já tá ótimo Já dá o efeito que a gente quer Nossa, e agora Tá, tem que limpar isso aqui Ó Dessa vez Eu tô aplicando Sem fazer o zigue-zague Que a marca Sugere, né? Tô passando direto assim Só penteando pra cima E eu sinto que desse jeito Não tá fazendo com que Os cílios Fiquem grudados Um no outro Olha, gente Eu gosto bem mais assim Tá? Então se você gosta Daquele aspecto Mais pata de aranha Com os cílios grudadinhos Você passa em zigue-zague Se não Se você gosta dele Mais penteadinho mesmo Você passa direto Só penteia Tá? Agora sim Gente, não reparem Porque o olho tá todo borrado Tá? E agora eu vou passar Uma segunda camada Não vou esperar A máscara secar Porque Assim, a leve tá já úmida Mas não vou esperar Ela secar totalmente Porque pelo que eu já entendi dela Ela seca Não vai dar efeito nenhum Se eu passar uma segunda camada Então eu vou passar ela Assim mesmo Úmida E como eu imaginei Com ela ainda úmida A gente consegue Passar A segunda camada E Ver A diferença Pronto, gente Passei uma segunda camada E eu gostei Muito mais Eu acho que deu Muito mais volume É Aplicando ela Penteando do que Em zigue-zague Olha só Chega bem pertinho Eu não vou nem fazer Teste da água Aqui Porque a máscara Não promete Ser a prova d'água E realmente Ela não é a prova d'água Se molhar Vai escorrer Não com tanta facilidade Mas vai sim Quando molha Se você consegue Piscar Ela já começa A escorrer Então Por exemplo A No Panda Que é essa daqui Que é maravilhosa Ela promete Definir Para vocês Para vocês E ela é mais resistente A água Se você chorar Ou se chover Com água fria Ela não vai Se desmanchar Então é só com água morna Mesmo E Vai saindo Em película Tá? Ah, eu não falei o valor O preço dela Tanto da Girl Power Quanto da No Panda É R$29,90 Um ótimo preço Na minha opinião Para uma máscara Nesse nível De qualidade Eu amei Para mim Ela está super aprovada Só que aquela coisa Como eu falei Eu prefiro aplicar ela assim Penteando os cílios E não gostei da forma Aplicando em zigue-zague Porque a marca Aqui na caixinha Sugere que você aplique Em zigue-zague Mas eu sinceramente Não curti Tá? Porque eu acho que Os cílios grudam muito No outro E assim fica bem penteadinho Viu? Deu muito mais volume Alongou E curvou também, né? Que é o que ela promete Então Super aprovada Comprei sem medo Tenho certeza que vocês vão amar É isso, gente Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Quem ainda não clicou No gostei Essa é a hora Por favor Clica aí no gostei E compartilhem também Com suas amigas É isso, gente Fiquem com Deus Um super beijo E tchau